Imagens registradas por moradores na cidade de Ayuruoca, no sul de Minas, vão mostrar esse incêndio que atingiu uma grande área de vegetação no bairro Nogueira, na zona rural do município. O fogo no local começou no sábado e segue tomando conta da vegetação. O local fica próximo à Serra da Bocaina e da cidade de Alagoa. A mata é uma área de preservação natural e ainda não há informações de quantos hectares foram queimados. Vários voluntários atuam na região desde sábado tentando combater as chamas. Ainda não há informações de como o incêndio teria começado. O fogo no local continua e hoje de manhã outros voluntários chegaram na região para ajudar no combate às chamas.